Então hoje eu vou apresentar todos os meus personagens, todos os seus upskills, seus sete e vou fazer um breve comentário, afinal de contas eu tenho vários personagens upados aqui na minha conta. Bem-vindos cavaleiros do Amazonas, a mais um vídeo pernado na X-San, que você é a Waker, então bora lá conferir todos os personagens nessa ordem que está aqui, beleza? Então vamos lá, Athena, ela tá 1441, vai ser lançado o CR dela, provavelmente eu quero deixar essa skill nível 5, tá? Dá pra ela ficar custo zero e a imortalidade, todos pra imortalidade. A minha Athena vai ficar dessa vibe, eu não uso a minha Athena atualmente, né? Eu devo começar a usar ela, mas com o seu CR ativado, que eu devo ativar mês que vem, quando lançar na poeira divina, que eu já tenho condições de pegar ela na poeira divina. Mas essa aí é a build dela, não uso muito raramente, quando bando meu cano, o cano ainda é o meu gerador de energia atualmente. O Hax, que nunca aparece nos vídeos, por motivos óbvios de upskill, não uso o Hax, e é por isso, tá? Por causa dos upskill. E os Cosmos, só porque quando eu gravei o vídeo, essa aí é a última vez que tem gravado aqui também. Lembrando que todos os personagens que eu irei apresentar aqui no vídeo, já tem vídeos no canal, se você pesquisar o nome do personagem nem play, que vocês irão verificar algum PVP, algum review desse personagem, beleza? O Poseidon, eu deixei ele com esse skill aqui nível 3, pra ele ter o congelamento, mas eu nunca testei ele com o congelamento, inclusive, tá? Foi bem recente, eu fiquei pedindo fragmento dele no álcool dele da legião. E é isso, o Poseidon tá aguardando ainda um dia eu ter uma inspiração pra fazer alguma build com ele. Artemis, atualmente eu não estou utilizando ela tanto, por causa do Orfeu. Eu vou usar ela mais quando chegar no Bandurpo, né, que é o Baninthanatos e Orfeu, pra poder jogar mais com ela. Mas ultimamente eu tô jogando ela mais com a build caça, nas oportunidades que eu tenho. Mas jogando com ela nas builds contra Orfeu é tenso, tá? Então, Artemis eu acho ela um ótimo personagem, mas Orfeu tá aí pra diminuir a quantidade de Artemis no meta. O Hypnus, que é o contrário da Artemis, eu tinha deixado de jogar mais com o Hypnus, porque eu usava muito build. Brilho da Artemis agora não, como eu estou jogando muito sem Artemis, o Hypnus eu estou jogando bastante com ele. Ele é o calta de Shiryu, de Saga Malingro e de Orfeu, então ele tá bastante aí nas linhas comps, ainda mais que eu uso bastante Júnior, ele combina muito. Ele tá de Loureiro dessa vez, né? Eu usei build de Vibra e de Jacinto, que inclusive Jacinto já tem rebuild dele no canal. Tanatos eu não uso, né, porque eu bano o Tanatos, a gente não joga com quem a gente bane. Então essa aí é minha build de Tanatos, ele não tá mal, né, no upskill. Então esses aí são os meus cosmos do Tanatos, sem planos para Tanatos, que eu não penso nem em jogar de Tanatos. O Odisseus, que inclusive saiu um vídeo inusitado dele essa semana, né, Odisseus com o Isaac, quem sabe eu faço mais builds aí, diferenciados de Odisseus. Se você souber mais algum fome do Odisseus, deixe aí nos comentários. Mas eu gosto de utilizar o Odisseus quando eu não estou com o Júnior e quero o Corandeiro. Então, é difícil, eu sempre estou usando o Júnior, né, 80% das vezes. Então o Odisseus tá aí. Pra isso, pra ficar somente aqui na minha continha, pra ostentar, eu não uso o Odisseus. Eu gosto mais de utilizar o Hypnus ou uso uma build defensiva de Xun Divino e Xun MN, tá? O Aloni, eu uso ele bastante. É um 4x4x4, ou seja, a gente cruza os dedos. Sim, quando eu uso o Reflexão com o Aloni, eu cruzo os dedos, né, pra que a gente acerta, né, tem 10% de chance de ele errar. Pra quem vê aí, eu jogando os PVP com a Aloni, acho que é 100% de ativação, não, é 90%. Mas o dano dele já tá ok aqui, isso aqui limita algumas formações, não tá no nível 5. Normalmente eu uso o Comilo Divino com o Isaac na frente dele, né, pra que eu utilize ele, muitas vezes, se possuído na rodada 1. Esses são os seus cosmos. Exclamação de Ateno, no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu ainda não joguei com ele, né, o último dia de bando, exclamação. Então, ele ficou tudo 3, eu só testei ele tudo 1, e após a gravação desse vídeo, que eu vou começar a testar a exclamação de Ateno. Ainda pretendo fazer 4 builds com ele, a build dele usando somente a exclamação de Ateno, a build de Trimilo, que é Tri-Escorpião, né, vou usar a Tri-Leão e a Tri-Ares. Aí vocês vão ver essas formações inusitadas em breve aí. E esses são os mesmos testes que eu estou utilizando, né, que eu vou usar a build da exclamação de Ateno, tá aí, com corrente de Ateno. Vamos agora para o Zesse. O meu Miro tá bastante interessante, de outro skill, 4, 1, 5, 5. Então, só esperando aí o Shurek Sapuri chegar pra ele limitar ainda mais, ou não, não sei, né. Mas o Miro é um bom personagem, mas eu não uso muito porque tem opções de sobrevivência melhor, né. Mas ele é um personagem que causa muito dano. Só que eu divino, ele tem bastante tempo que eu não utilizo ele, ele tá 1, 5, 3, uma build até interessante. Tá com essa build aí, de Cosmos também. O Camus, ele tá bem de upskill, inclusive, né. Eu uso ele de roca, porque eu tava fazendo a build de brilho, de formação de gelo. E aí ele tava pra gerar energia pro Miro Divino, então só por isso que ele tá de roca aqui, tá certo. O Miro tem muito tempo que eu não jogo com ele, ele tá com muita upskill. Ele é um dos personagens com mais upskill ele, Shurek Divino, na minha conta. Lembrando que todos que tem no mercado da Arena de Honra, sempre estiveram na PUN. Eu nunca gastei um livro azul neles, tá certo. E ele tá assim só com full skill, né. Então essa aí é a build que eu estou utilizando no Miro. Shurek, eu comprei alguns volumes de habilidade dele. A maioria dos vídeos ele tá 1,5, 1,4, mas agora tá 1,5, 1,5. Decorrente tem muito tempo. Eu não jogo de shurek atacante. Apareceu alguns vídeos aí de shurek suporte no canal. Mas shurek atacante tem muito tempo que eu não utilizo. Acredite que eu estou utilizando ele menos, porque eu gosto bastante dele. Principalmente na build de brilho da Artemis. Mas como eu não estou usando muita build da Artemis de brilho, eu estou utilizando menos no Afromito. Essa aí é a build dele. Tem comentários, né. Ele tá com os anipisio aí até legal, 5, 4, 1, mas flopadíssimo. Aguardando um novo balanceamento, que é o último balanceamento que ele teve. De criar chivizinho, não prestou. O MDM, dá pra usar ele, sim. Inclusive, teve um vídeo que eu gravei com ele. Era um vídeo de uma luta. Durou 15 minutos. Era uma luta bem da hora. Nível de abelhão até melhor ainda, né. 15 minutos. Mas eu excluí o vídeo sem postar aí. É, vida segue. Ficou eu sem o MDM aí no canal. Mas em breve eu faço um novo vídeo de MDM. Que tá legal, né. Aqui nos outros vídeos do MDM não estão tão ruins. Eu gastei alguns volumes de habilidade nele, sim. Pra ele ficar com isso daí. O Saga de Gêmeos tá ok também. A sua build. Eu não uso muito. Saiu uns vídeos recentemente aí dele no canal, não sei. Do Tri... Do quê? Tri Gêmeos, né. Então... Não tá legal. Eu prefiro fazer o vídeo do Tri Leão, né. Mas até sair o vídeo do Tri Leão, provavelmente ele vai tá com esses up skills aqui. Espero melhorar essa skill aqui pro nível 4, né. Dar uma melhorada aí, né. A gente reclama do Ayori, mas o Ayori também não é top, né. Então... Até com essas build que nem é definitiva, tá. Nossa, temos como nível 9. Sério, isso. Areia Chique. Eu gastei volume de habilidade dele, né. Toquei muitas gemas aqui no Areia Chique, já que ele é exclusivo de banner e normalmente eu só dou 60 tiros no banner dele e não veio nenhuma cópia. Então, aqui é literalmente umas 400 gemas avançadas que eu gastei nele. Mais uns dois up skills que saíram lá no mercado da arena de On, tá. Então, ou seja... Gastei nenhum livro azul no Areia Chique, tá. Xion tá com uma build legal também. Pretendo fazer a build dele ainda com o Wish, né. Fazer um vídeo dele, mas... Bota um acerto de status aí e a gente vai fazer um vídeo reclamando dele, provavelmente. Ó, o Seiya, ele tá até razoável, 5-1-3-3, precisa melhorar essas duas aqui. Mas, é flop. Nebulosa... Ah, eu não mostrei aqui a build, né, Minori. O Seiya é essa aqui, tá. Tinha minha linha. Eu pulei aqui, deixa eu ver. Pulei o GM, pulei essa galera, deixa eu voltar aqui, né. Ai, Ours, ele tá com uma build legal. Gastei... Não gastei nada nele, não. Saiu até uns vídeos recentemente dele. Ele é um personagem até interessante, dá pra brincar principalmente com o Ishii e com o Shura de suporte na frente dele, tá. Ele é um personagem que critou e eliminou qualquer um, velho. Não adianta proteger, não. Só Shiryu que consegue deter uma defesa suprema do Xion ou do Xiongivin. Dookão tá desse jeito, muito tempo que eu não jogo com o Dookão. Tá com um jump skill até legal, 3-5, 3-4. Tá de víbora aí, mas tá precisando qualizar o vídeo aí do Dookão, né. GM, que saiu recentemente no vídeo do Despertar a Armadura dele. Tá com essa build aqui. E esses cosmos aqui também. Pulamos o Seiya. Vamos pro Nebulosa. O Nebulosa, eu gostaria de fazer mais vídeos com ele, né. Gostaria de mais upskill. Ele não vem nas minhas invocações, né. Pra eu mostrar um vídeo dele brilhando. Mas o Metal não favorece ele, ele é um personagem que precisa de um balanceamento também. Hoje ele tá um pouquinho defasado no Metal, igual o Saga de Chains. E o Aguadorado despertei, mas não deixei aqui ainda nível 5, né. É um dos meus planos ainda. Mas, ele tá com essa build aí. Lembrando, sem gastar livros azuis. Eu gosto de utilizar ele com o Milo Divino, tá. Eu pretendo futuramente ter as... Como eu tô começando a utilizar mais Chirinho Divino. Talvez eu ainda faça build com ele com o Chirinho Divino. Mas eu tô usando o Chirinho Divino com o Juni. Eu tô gostando de utilizar essa build. Eu sempre critiquei. Agora não critico mais. Com o Peuzão que vocês veem aí. Bastante nos vídeos. Então, 5x4. Com essa build aqui. Pana de gêmeos. Horroroso, né. Preciso de upskill aqui, né. Então, por isso que ele é um gerador de energia. Falta estacar melhor a sua determinação. A determinação dele é bem fraca na minha conta. Shijima, eu gastei 5 livros nele. Pra o pack, o pack base dele, pra eu. Gastei mais conteúdo do Shijima. Não sei se eu já postei algum vídeo do Shijima. Fazer alguma review dele. Porque ele fica da hora. Com a sua skill base, ele dá mil 4, né. Ele não tá com os upskill tão ruim assim. Só ignora essa skill aqui e boa. Eu tô utilizando ele de roca, né. Que, pra quem não sabe. Ele consegue gerar de 0 a 4 de energia com roca. Com a build de brilho, né. Que eu tô usando aí na build de brilho. O Death Tool que eu uso ele. Não tô usando muito controle nos últimos vídeos. Mas, ele é o controle que eu mais utilizo. Ele é a comandante Pandora. Não uso muito de órgão divino. Não uso muito de chakra divina. É o Death Tool. Como vocês veem, é o controle. É o Death Tool que eu provavelmente devo estar usando mais fácil, tá. Somente porque ele é um personagem barato. Custo zero e tal. Ele sim. Eu só que eu tenho Death Tool na conta. Pra saber aí. Como ele é bem interessante. Cain. Não uso muito, né. Mas ele tá com uma build de upskill até legal. Mas, é mais que eu não uso muito formação fulenta, né. Eu gosto de... Eu penso no Cain. Quando é uma formação fulenta. Como eu não tô usando uma build que utiliza, sei lá. 5 personagens lento. Aí eu não... Não vejo gráfico no Cain. O Cain, que ele não está despertado, tá certo. Ele tá com essa build. Pretendo fazer alguns combinhos ainda com o Cain. Mas falta fazer ainda a live do Cain. Sorentão, ele tá com uma build até legal. 5 ou 3, né. Já que as outras skills não valem tanto. A pena, assim, upar. Usou ele somente na bandinha. Mas pretendo fazer alguns vídeos dele, né. Inclusive, só gravando esse vídeo em live. Lá no canal NemTV, no YouTube. Pra quem não sabe, eu voltei aí pro YouTube. E surgiram aí algumas inspirações de usar ele como atacante. Quem sabe eu faço uma live usando ele como atacante também. Que nem se nem que cosme aqui. Aquele é curtindo. Não sei. O Chris... Muito tempo aí que eu tenho que fazer a nova versão do Chris, né. Eu fiz a live dele, acho que tá muito. 4 ou 3. Eu quero fazer agora a nova live dele. Ver se ele vai aplicar bastante, né. Agora ele tá 155. Preparado aí pra selar os cosmos de todo mundo ou não. Mas aí, tem que fazer a lábio do Chris já sento. Saoro, aguardando seu CR, né. Que é o próximo CR. Então, vou gastar a libra azul dela. Dá pra ter um remanejamento aqui, né. Essa é a principal skill. Que vai despertar pra ela aumentar a cura e tal. Por enquanto, tá de dentão, porque... Eu não uso saoro, né, gente. Então, Chris Cosman ali são cobrados de 3 anos e meio, até. Wiki Divino que eu uso bastante. Como eu usei parei de usar build Pretty, ou não. Eu tenho uma nova versão de build que eu vou fazer com nosso Wiki Divino. Mas não vai ser aquela versão que vocês já veem aí com a Shaolin, né. No canal. É uma outra build. E o Wiki Divino é da hora. Cara, é da hora. Tô esperando aí, ansioso pelo do Divino e não sei mais quem. Pra usar mais ainda, o Wiki Divino. Mas eu gosto bastante dele. Vai ter a build dele com o Ishii no canal também. Se é Divino, não uso. Vai com a build bem mais ou menos aqui, né. 1-4-4-1. Mas não uso, porque é preguiça de matar o time de 6. Tirei o Divino que eu voltei a utilizar graças ao Power Attack Base dele. E o motivo de eu usar ele com a Juni é que ele aumenta a minha proteção. E com a Juni eu consigo bufar 4, 3 personagens, mais o Shiryu, né. Então na roda da 3 vai ficar com 4 bufados. Então, tipo assim, vai ter muito contra-ataque. E com uma sobrevivência do Shiryu, da Juni, mais o Prandeiro, né. Que vai ser Saora e Hipnos, que provavelmente eu devo usar. Por isso que eu tô gostando de utilizar o Shiryu agora. Comprei a skin dele. Com os cupons que a GT me deu, né. Do evento de YouTubers. Pra quem não viu, né. O Nameplay Responde. Algum Nameplay Responde aí. Eu já apresentei que foi skin de gay cupons com eventos de YouTubers. Ainda minha conta é zero. Eu não completei ainda eventos de cachar. Porque eu não cachei e não contabilizou o prêmio que a GT me deu. Shun Divino, tô doido pra deixar esse skill aqui bem upada. Mas tá nisso aí, ó. Tem a Tempestade nível 5. Eu vi me reclamando que a Tempestade dele não causou dano nível 5. Mas também, ainda tem um Cosmo aqui lendário de dano, né. Enfim. Isso aí é o Cosmo. Mas os meus eminix causam muito dano. Então eu quero que o meu causa dano também. O Yori Divino, agora, ele tá 1x1. A gente sempre seleciona o que a gente vai congelar, né. Se o cara tiver muita resistência de status, a gente não congela. E é isso aí. Mas ele vive imitando. Desse jeito. Mesmo com a seta de status nem flop, né. Deixa eu ver. 60%. Raríssimo alguém meu passar de 100%. Aí o Yori Divino, né. Que saiu do vídeo no canal recentemente. Flopadíssimo, né. Que o meu só tem dano. E nem tem tanto dano assim. Nessa skill aqui. Eu pretendo talvez testar ele com... Sei lá. Vibora. Mas óbvio que o meu não vai causar dano, né. Tem duas skill aqui que ele dá ataque base. Então é muito tosco. Meu Milo Divino, que a galera vive reclamando que o meu não causou dano. Primeiro, que ele tá de roca. E segundo, que ele tem esquivado nível 3, né. E mesmo assim, o meu Milo Divino mita muito, tá. A galera fica dando rage aí no meu Milo, mas ele mita muito. Ele mita com a Lone. Ele mita com o Noga Dourado. Ele não mita mais por causa de Orfeu. Eu tô parando de usar o nosso Milo Divino. Porque Milo Divino, ultimamente, eu só tenho coragem de usar ele com Xun Divino. Então, como eu não tô usando essa dupla de Xun Divino, Milo Divino tá bem difícil aí de aparecer. Porque às vezes o cara não mostra que tá o Orfeu. E de repente aparece o Orfeu lá. Por quê? Dormiram o Orfeu dele nas lutas anteriores. E aí eu deixei ele jogar com Orfeu. Então parei aí com as infelicidades. Ó, o Dabra Divino meu tá razoável. Tem um ataque base que tem o Gokwap. Ele protege 20%. Dá os contra-ataques aí no máximo. Sai de Vibora. PV dele flopa, né? Que eu não refino meus Cosmos, tá, galera? Eu só refino o Robo de Vida, Assetto de Status, Velocidade. Só isso. PV, Ataque. As defesas não são refinadas, não. Então tá isso aí. O Hada que eu uso bastante, hein? Agora eu tô usando mais Hada do que o Apotite. Por quê? Porque sim, né? Porque eu não tô usando muita build de brilho. E ele combina muito com o Shun M&M. Duplo Hada é delícia. Eu queria colocar ele de Fuxy. Pra ele tankar muito. Os inimigos incomodam muito ele com Fuxy e Shun M&M. Mas eu não tenho essa bosta aqui. Então eu tenho que ficar colocando o Cosmos que eu uso ele no PVE, né? Ataque de Legião, Doze Templos e tal. Então eu deixo ele de Vibora. Mas quando sair uma daquelas pedrinhas ali, eu devo fazer um teste de Vibora dele. Minus, que não tem o Despertado também. Só não tem o Kano e o Minus despertado na minha conta. Tá com um Zepeskill legal, né? Aqui, ó. 5 toques. O 3 aqui já fica razoável, né? Já que nível 4 aqui é Lero Lero. Então é isso. O Minus tá guardando ainda o seu CR. Eu fazer o vídeo e despertei o Minus. Valeu a pena? Não sei. Provavelmente eu devo falar que... Não, de início, né? Hayakus eu não jogo, gente. Hayakus eu não jogo. Ele tá com um Zepeskill até razoável aqui, mas... Esse tempo de recarga de uma rodada não desce. Eu prefiro usar duplo Iago Divino. Duplo... Não dá pra usar duplo Death Tool, né? Eu sei que o ponto gole dele é top, mas não desce. Tá com esses Cosmos aí quando tem a coragem de usar o meu Ayakus bonitão aí. Ah, mas pelo menos ele é bonito, né? Cheiro de tiroso. A nossa Pandora eu não uso. Eu só uso em formação de bandinha, que eu não uso mais, já que eu não uso muito a build de brilho, né? Mas eu queria ir para o ataque base dela e colocar ela de atacante, hein? Mundo inferior, cântico, já que ela cura proporcional ao dano causado, né? Já causa dano equivalente a 40% do PV do Peraldo. Ah, sei lá. Eu acho que ela... Se eu não me engano, eu não vou ficar além da gola. Mas eu acho que se aumentar o dano dela, aumenta a cura. Agora eu tô na dúvida. Enfim, vamos para o próximo. Ah, não. Tá de Loureiros. Não, tá escrito. Mas a Pandora quando sair a Saor aí, que eu não vou usar ela mesmo, né? Quando Saor se erra e outros detalhes. Saga Maligno, eu gastei uns livros nele, sim. Não, livros não. Gastei livros, sim, no Saga Maligno, né? Exclusivo de banner. Só o Areia Chique é o único exclusivo de banner que eu gastei livro. Eu não gastei livro. Comprei o volume de habilidade. Saga Maligno, gastei uns livrinhos nele aí. Aqui pra eu deixar nível 5, nível 4. Aqui pra eu deixar nível 1. E que ele era 1, 3, 3, 5, né? Então o resto foi com geminhas aí na toca limitada. O X-U-M-A, mas eu só deixei ele no 4, 5, 1, aguardando aí. Um top skill por mês. Pra ver essa vibe aí, né? Alguém perece, ele nem ativa cura. Eu nem conto que ele vai ativar cura. Fadinha, né? Porque tem alguém que tem que ter fada no X-U. Uma boletão que eu não uso tanto, assim, né? Ainda mais, eu gosto de usar uma boletão quando o Milo tá no mar. O Milo tá no meta, o Cano tá no meta. É mais legal. É legal quando é pra acertar ele vizinho. Hoje no meta só tava Lone, né? Mas ele tá com uns up skills bem legal, galera. 3, 5, 4, 5. Eu deixei ele o quê? 3, 3, 4, 1, né? Quando... Ou eu deixei 3, 3, 4, 3. Isso eu acho. Quando teve o treinamento dele. Tá diferendo, é bonitão. O Milo tá legal aqui, né? Não gastei livros... Eu gastei, deixei 3, 3, 1, né? O Milo, ele é legal. Ele é legal. Mas... Eu quero ver como é o cabida dele depois do lançamento dos outros. Tá de livro dos mortos. Mas raramente eu uso ele. Mas ele é legal. O faraó só uso com o Orfeu e tal. E... Não. Tá até de rock aqui. Nem uso. O faraó é aquele personagem que se saúpa aqui, ó. E aí você... Mota bandido. O Shun Sapuri tá bem legal. Os avisos dele, né? Que foi de treinamento. Gastei bastante livros azuis nele. Hoje, inclusive, ele é mais interessante que o Shun Divino. Não meta, né? Por causa da sobrevivência muito chata dele, né? O Shun Divino se eliminou, eliminou. Esse não. Se eliminou, ele tem que ficar dando 5 ataques. Dá preguiça de dar 5 ataques nele. Narciso, eu tenho que mudar ele pra fada, né? Sempre esqueço. E por fim, a Comandante Pandora. Em 3-3-3, isso mesmo, né? Comandante Pandora, eu preciso de upskill aqui. Na coragem. Eu uso esse Comandante Pandora. Tem um bom tempo que eu não uso ela também, né? Parei de usar a Comandante Pandora. Ela tá de Fosmo quebrado pra ter velocidade. Já que eu não tenho muita dupla velocidade. Cara. Você faz com que você tem, né? Quebra a Cosmo aí mesmo. Perde PB, mas ganha velocidade. E só como curiosidade, eu só não tenho um S upado que a Maiura. E como ela não tem os vínculos tão interessantes assim também, né? Aí eu... Dá fotos pra ela. Prefiro upar um outro classe A, classe B. Em breve, né? Igual o Aiori Divino. É o único flopadíssimo. Nossa, flopadíssimo. Aqui, mas... O vínculo dele é muito bom, né? Ele dá vínculo pro Milo. Dá vínculo pro Aldeba Divino. E provavelmente ele deve dar vínculo pro Dogo Divino, né? Então... A Maiura já é bom pá pra vocês estrelas só por causa disso. Beleza? Então, galera. Pro vídeo não prolongar demais, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Não esquece de deixar aquele like, aquela inscrição, se possível, compartilhar. E se você ficou curioso em ver algum vídeo desses personagens, dá uma pesquisada aí no canal. E vocês irão ver algum deles em ação. Muitos provavelmente com a mesma build de Cosmo, inclusive. Porque às vezes eu só fiz a live pra fazer vídeo com aquele personagem e nunca mais mexer nele. E vou deixar algumas tier lists nos cards, né? Melhores personagens, mais baratos de upar. Melhores atacantes, melhores curandeiros. Será que é um tipo de tier list? Eu vou deixar nos cards. Se vocês quiserem ver mais algumas tier lists, clique nos cards. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo ou live lá no NEM TV. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho